Na próxima sexta-feira, dia 27 de outubro, o expediente no Tribunal de Justiça da Paraíba e também nas comarcas de todo o Estado ocorrerá em dois turnos. Nas 8 horas da manhã às 12 horas e das 13 horas às 17 horas. As horas excedentes serão compensadas com ponto facultativo na sexta-feira, dia 3, pós-feriado de finados, dia 2 de novembro. As unidades plantonistas podem ser conferidas no site do Tribunal de Justiça. Através do banner A Justiça Não Para. O expediente volta à normalidade na próxima segunda-feira. Legenda Adriana Zanotto